MÚSICA MÚSICA E aí, amigos do YouTube? Beleza? Aqui quem está falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Far Cry 4 Continuando aí o nosso detonado, né? Agora a parte número 4, né, galera? Então, let's go Vamos que vamos aí Continuar essa aventura épica E deixa eu abaixar minha televisão aqui, cara Puta, estava mal alto, mano Tomara que não tenha dado, né? Provavelmente deu um pequeno eco aí Mas tudo bem Let's go Vamos que vamos a todo vapor Só que é o seguinte, galera Deixa eu ver uma coisa aqui Pra não perder tempo, tá ligado? Eu preciso ir nesse maluco aqui, ó Longinus É, só pelo nome já dá pra perceber que é longe pra carai, né? Ahn Não, de canoa De canoa eu não vou, cara De canoa eu não vou Ah, ali foi onde a gente Destruiu o covil dos lobos, né? No último vídeo Vamos fazer o seguinte Peraí, 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 peraí Vamos aqui, ó Transporte rápido Aí a gente faz o trampo rapidão Pessoal que tá acompanhando aí o detonado Não esqueçam de ajudar Deixando um gostei E adicionando vídeos favoritos, beleza? Isso é muito importante pra divulgação do vídeo e do canal Conto com o apoio de vocês Gravando um videozinho aqui na madruga de boas Tomando um cafezinho Suaves Vamos ver o que tem aqui Opa, desbloqueou umas armas Carai, vinte Vamos ver uns negócios aqui Que a gente tá precisando dar uma Liberada na mochila aqui, né, velho? Agulha hipodérmica Caramba, pele de urso Vale muito, cara Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui Tá, vamos pegar a munição, né? Comprar, personalizar Tá com 3 barra 3 seringa Vamos pegar aqui um colete balístico Ahn Tá, por enquanto é só isso Deixa eu ver se já vem alguma coisa aqui Tá Vamos que vamos Deixa eu ver se aqui eu já saio na cara do gol O maluco ali tá capinando ali o bagulho Já tá Cantando ali o esquema Vamos ver se eu consigo achar asa delta aqui Porra, velho Ali, ali a menina ali, ó Asa delta, cara Puta que pariu, eu mesmo tô louco, mano Deixa eu ver uma coisa aqui Habilidades Hum O que que temos aqui, cara? Morte de cima Pule caia por cima Nocaut que não é imenso, tá? Zero Belezura Vou marcar aqui no mapa, né? Vou marcar aqui no mapa, né? Meu Aqui a gente chega rapidão, mano Melhor do que pegar aqueles 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 outros veículos ali Vou tentar descer direitinho aqui, ó Quando eu tô gravando as coisas não sai do jeito que eu quero, tá ligado, né? Mierda Puta que pariu, viu, mano Malandro, cadê minha arma, velho? Ah, tá Vou pegar agora Esqueci, mano Esse maluco aqui é o pastor das armas, tá ligado? Os malucos tão estressados ali, hein? Vamos pegar os esquemas aqui do lado primeiro? Fara aí, velho Tá, oito mil Bem-vindo Bem-vindo Sou Longinus E seu nome? É E.J. Bem-vindo a minha igreja Longe da igreja Que vende armas Claro Porque os humildes herdarão a terra, meu amigo Eles só precisam de algumas armas boas Apocalipse 5, versículo 5 É uma leitura Bastante proveitosa Então um dos anciãos disse para mim Não chorem Eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi triunfou para sim Abrir o livro e com ele os seus sete selos É... É... É nosso Salvador É o nosso Salvador Que retornou como um leão Um guerreiro Isso Me fez parar para pensar E quando o Filho de Deus voltar à terra Que arma ele usará? O quê? Quando Cristo voltar para quebrar os sete selos E arrebatar seus fiéis Ele vai voltar como um leão, não é? Um leão Precisa de dentes Que arma Jesus escolheria? Deuteronômio 32, versículo 47 Por que esta palavra não vos é vã, mas é a vossa vida? Ou talvez... Apocalipse 19, versículo 11 A sabedoria do homem lhe dá paciência Do que você está... Um soldado sabe! Um soldado sempre sabe Pois já vimos o arrebatamento E sobrevivemos Precisarão de armas para fazer a obra do bem, AJ Por que cada arma é uma bíblia? Por que cada bala é um sermão? Vou te dar alguma coisa por cada torre de rádio que você libertar! Das mentiras do Pagan Vou te dar algo Um prêmio É a vontade de Deus Tome Isto É pela primeira Manapur está sob ataque Precisamos de guerreiros agora Sabal, o que está acontecendo? Estamos sendo atacados Fica longe Merda E então disse-lhes Vão pelo mundo todo E preguem o evangelho A todas as pessoas Que são fruto da criação Pastor Eziki, mano C4, velho? Ai, que bosta que eu fiz aqui, mano Espera aí Puta, cadê meu, meu Meu veículo, velho? Aqui, aqui, ó Queria que você pudesse lembrar como era antes, AJ Sua mãe e eu Você no colo dela Ai, aqueles eram bons tempos Ela nunca foi tão feliz E eu diria o mesmo por mim Tínhamos tantos planos Não só para nossa pequena família Mas para a Kirat Nem sempre foi assim Sinto falta daquele tempo Ai, mas é tarde demais Eu tentei, eu tentei Tentei mesmo Mas... Este lugar é destruído Tente não deixar que te arrastem junto, AJ Este Wari não te mandou de volta para isso Tá lembrando ai que o jogo é dublado, né? Então... Eu tenho que evitar de ficar comentando, beleza? Não quero atrapalhar ai vocês de assistirem aos vídeos Vamos chegar lá que... A vila... A nossa vila está sendo atacada, mano Muita calma nessa hora, guerreiro O barato é louco para ser excelente, hein? Tem cinco... Quatro minutos e meio para... Limpar a área aqui Opa Estou aqui, Sabal Como eu posso ajudar? Droga! Seja discreto e salve o máximo de pessoas que conseguir Não estou muito longe Já vou chegar com reforços Lá em cima a gente vai pegar... Outra arma, né? Elimine todos os soldados do exército da vila Vou matar um aqui já O que é isso? Ah, foda-se O que é isso? Rápido! Ai, que bosta, mano Quero pegar arma, caralho Ah, foda-se Você vai morrer aqui Boa Ai, que saco, mano Cadê os caras, velho? Boa Boa Meu Deus, cara aí Meu Deus, cara aí Boa Esse cara aí Ai, que saco Eu vou te matar Amém Dois caras aqui em cima Eu vou te matar Ah, o helicóptero Mano, depois eu tenho que criar um negócio aqui Pra carregar duas armas, tá ligado? Eita Puta, enfim O inferno aqui, mano E aí? E aí? Ah Estou vendo soldados indo para a comunidade Puka É lá que a badra fica DJ, tira ela de lá Opa Estou indo Rápido Sai daí, ó Kamikaze louco Vamos subir aqui Batra Batra, cadê você? Eu tô bem O povo precisa vê-la Seria um consolo pra eles Ela é só uma criança, Bal E ela está morrendo de medo Vou levá-la para casa Daí tomamos conta do povo, ok? Obrigada Você vai ficar bem Isso que ganhamos por resgatar o AJ Atacamos a casa do Paul e ele massacra uma vila A culpa não é do AJ, é minha Mas não podemos nos preocupar com isso agora Eles invadiram o posto avançado e estão com reféns Certo Primeiro o posto avançado Sem ele ficamos isolados dos outros Vem Devolver ao remetente Beleza Missão completa Cara, é o seguinte, mano Deixa eu fazer uma coisa aqui, galera Criação É aqui mesmo A gente tem que criar isso aqui Para poder carregar mais uma arma Tá ligado, né? Carteira Tá Por enquanto é só isso Habilidades nenhuma Deixa eu dar uma olhada aqui Irmão, precisamos conversar Zabal, o que houve? Precisam de mim em Banapur E a Mita está focada no posto avançado Então você precisa ajudar os reféns Sei que peçam muito Mas precisam ser resgatados antes que a gente tome o posto de volta Mas a Mita disse que... O posto avançado é importante Mas nossa prioridade deve ser a vida dos reféns O povo de Kirat depende do caminho dourado para sua proteção Não podemos decepcioná-los Resgate os reféns, irmão Deixa comigo, peraí Deixa só eu Me equipar aqui Hum, peraí Ah é, cara Porra, quase que eu faço merda Caramba, esse tempo que eu fiquei ali dentro já Amanheceu, velho Onde que é o bagulho? Não, 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 não Pronto A gente pode ligar aqui o piloto automático Mas, sei lá, mano É meio... Puta, fiz merda É meio lento, tá ligado? Gosto de ir a milhão Gosto de ir a milhão Tchau, tchau. Tchau. Tá, o bagulho é ali em cima, cara. Mate os guardas e salve ao menos dois reféns. Tá ok, vamos tentar ir na furtividade aqui, né? Tá. É, não vai dar pra matar tudo furtivelmente, mas a gente dá um jeito aqui. Tá, ali tem um cara. Vou usar as faquinhas aqui. Ah, não acredito, mano. Puta, agora vacilei, mano. Ah, ele me viu, cara. Nossa, que estranho, mano. Normalmente, ele não me vê dali. Merda. Puta, eu vou ter que ir ali em cima de novo, mano. Ué. Ah, fala sério, mano. Ah, fala sério. 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 Tem que tomar cuidado agora Ó Eu sabia que não devia ter saído de casa hoje Aí a faquinha porra Boa Matei um Ninguém rouba do exército real Ajuda está a caminho Ajuda está a caminho Caralho, tinha um cara aqui ainda Os reféns estão a salvo, Sabal Você está honrando o nome do seu pai, AJ Era isso que ele queria quando criou o caminho dourado Ajudar seu povo Eu não vim aqui por causa do meu pai Nem por causa de nada disso Mas você bem que poderia ajudar, meu irmão Olha só a diferença que você fez Eu sei que estou pedindo muito de você Mas ajudar o caminho dourado vai te levar até Laximana Eu garanto A gente procura junto Obrigado, Sabal Negociação de reféns Beleza, mais uma missão completa Já jogamos duas missões, hein É, Alita Sei que Sabal colocou no resgate dos reféns Em vez de tomar o posto avançado de volta Tudo bem Você é novo aqui E Sabal pode ser persuasivo Só queria fazer a minha parte E eu agradeço por isso Mas precisa ver o todo Eu já estava acertando tudo para cuidar do posto avançado Mas agora preciso reatribuir as tarefas dos meus guerreiros Para que possam proteger os reféns que você lhe resgatou Protegê-los do quê? Depler Ele não gosta de perder seus brinquedos Não entende, Jay Havia um plano e agora ele foi destruído Vai demorar um tempo antes que as coisas com Depler se dissipem Enquanto isso, os soldados inimigos naquele posto avançado Terão muito tempo para se proteger Não se eu puder evitar AJ Atacar um posto avançado por conta própria é suicídio Espere até que possamos dar o apoio adequado Eu consigo, Amita AJ, não Incursão Vamos jogar essa missão também, vai Puta, 510 metros Deixa eu ver uma coisa aqui Vamos fazer o seguinte A parada é aqui É, nesse vídeo aqui a gente vai dar uma avançada, galera Vamos jogar 3 missões, beleza? AJ, AJ, AJ AJ É... Caramba, que chiclete caro, né? Ótimo! Só estava verificando se estava ouvindo. Puta, nem vi o bagulho da seringa lá, mano. Deixa eu ver se eu estou de boa aqui. Não, não, não. Está suave. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Vai, cara. Cadê as Moptitas. Tá, vamos de asa delta mesmo, vai Olha ele inventando moda Olha ele inventando moda Eita porra Tá, eu gastei munição no javali, que beleza Tá, criação Kit de serindas Tá, criação É, agora a gente chega rapidão Tá, postos avançados Os postos avançados assistidos podem ser identificados facilmente pelas chaminés de fumaça preta visíveis no mundo Tá, libertando um posto avançado sem ativar qualquer alarme ou sem ser detectado, considerar bônus de XP Cada posto avançado, libertado, desbloqueia uma nova guarida E novas tarefas Tá, bora Eita porra Nossa, olha por onde eu apareci, velho Não era bem por aqui que eu queria aparecer, mas tudo bem, mano Mano, eu tô fudido, por aqui não vai dar, velho Tem um caminho dourado pra atrapalhar Tira de mim também Puta que pariu Nossa, não era por aqui que eu tinha que vir, mano Eu tinha que vir lá por cima pra estourar a jaula, mano, do elefante, cara Puta que pariuzinho Tá, aqui Isso aqui a gente já leu Puta, será que eu vou aparecer do mesmo lado de novo? Tá, vamos por aqui, por cima aqui, ó Tá, vamos por aqui, por cima aqui, ó Tá, vamos por 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 aqui, ó o ai você então o nosso cara vou sair por aqui ó vou deixar elefante fazer o trampo o cara é bicho fez a limpa mano ah não acredito que eu fiz isso o cara é cadê os caras velho muito longe o posto avançado libertado é valendo o esquema aqui é liberar libertar quer dizer o elefante né mano abrindo a jaula ali primeiro os reféns depois o posto avançado não é um bom ouvinte mas tenho que admitir fez um bom trabalho hoje obrigado eu só achei que era coisa certa fazer sua mãe teria orgulho você quer chegar em como o nome lá que chamando não vai ser fácil chegar lá a gente perdeu o norte para o padrão minha anos estamos tendo problemas aqui no sul prometi para minha mãe que levaria as cinzas dela para lá foi seu último desejo pense bem sua mãe sabia exatamente o que aconteceria quando você aparecesse aqui em kirat o filho de morangale voltando a sua terra natal destruída pela guerra isso a área era uma mulher esperta a sua presença aqui ajudando a nossa causa não é acidente fique conosco e j junte-se ao caminho dourado e prometo que realizará o desejo de morte de sua mãe quer seja espalhar as cinzas dela em la que chamando ou conquistar algo maior meus pais realmente fundaram o caminho dourado sim o objetivo deles era libertar kirat do regime de pagan agora você tem uma chance de ajudar a gente a acabar o que eles começaram só pense nisso e j é mãe parece que eu vou ficar é malandro ato 1 concluído em caramba acho que a gente jogou 3 missões aqui né ó 20g bem vindo a kirat beleza deixa eu só apertar start aqui eu vou encerrar esse vídeo por aqui muito obrigado galera por ter assistido mais um vídeo e a gente se vê aí na continuação beleza não esqueça de avaliar o vídeo aí com like favorito para ajudar na divulgação conto com o apoio de vocês até lá pessoal falou